Graças e paz amados de Deus, teólogos iniciantes preparados para mais uma aula, amém? Que bom, espero que você esteja bem, que você e sua família, que seu coração esteja aberto para aprender um pouco mais com o Espírito Santo, com a Palavra de Deus neste dia, amém? Estamos aí dando continuidade ao nosso estudo do clássico livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia de Mayan Pilman. Best Seller da Editora Vida, que nós estamos estudando, obra esta que completa este ano 50 anos. E nessa brincadeira, já ministramos aqui 15 vídeos, 15 aulas, e já estamos na página 68. Olha, são aproximadamente 400 páginas, um pouco mais de 400 páginas, e vamos ter muitos vídeos aí, muitos ensinamentos, certo? Você não repara o fato de, de vez em quando, minha garganta está arranhar, irmão? Porque, após quase 20 anos participando do Ministério do Louvor cantando, em 10 anos como pastor, a minha voz, ela realmente mudou. Eu estava até conversando com a minha esposa, preciso fazer um médico para ver essa questão, sinto muita irritação, começa a falar, começa a arder. Talvez aí seja o preço desses anos todos, você tendo que usar com um instrumento a sua voz, né? Não sei se você sabe, muitos professores se aposentam ou ficam encostados, muitos jovens, por conta dos calos vocais, né? De tanto dar aula, tanto falar, realmente arrebenta a garganta. Então você se detenha no conteúdo, amém? Releve aí o seu amigo, o seu pastor, por essa deficiência, ok? Mas vamos lá, página 68, ele vai falar sobre a onipotência. Ele diz o seguinte, Deus é onipotente. Ele cita aqui vários versículos. A onipotência de Deus significa duas coisas. Número 1, sua liberdade e poder para fazer tudo o que esteja em harmonia com a sua natureza. Pois nada é impossível para Deus, segundo Lucas 1,37. Isso naturalmente não significa que ele possa ou queira fazer alguma coisa contrária à sua própria natureza. Por exemplo, mentir ou roubar. Nem que faria alguma coisa absurda ou contraditória em si mesmo. Tal como fazer um círculo triangular ou criar uma água seca. Ou seja, Deus não viola a sua natureza. Deus é verdade, então nele jamais haverá mentira. Deus é amor, então jamais o sentimento de ódio vai perpassar o coração de Deus. Número 2, a onipotência de Deus é designada para a sua liberdade. Poder fazer tudo o que esteja em harmonia com a sua natureza. Quase 2, ter o controle e soberania sobre tudo o que existe ou que pode existir. Quando você pensa nisso, irmão, vem coisas incríveis na nossa mente. Por exemplo, uma das vidas mais incríveis é a vida marinha, por exemplo. Existem seres marinhos que vivem nas profundezas dos mares, dos oceanos, 11 mil metros de profundidade. 11 quilômetros de profundidade. Onde é tudo escuro, nenhum raio de luz alcança. Existem criaturas que existem ali naquela cadeia de vidas marinhas que só Deus contempla. Deus criou essas criaturas para a glória dele. Não foi nem para nós admirarmos, apreciarmos. Muitas dessas criaturas o homem ainda não conseguiu identificar, nem alcançar, nem ver. Porque a vida marinha é algo espetacular. Dois terços do planeta Terra é composta de água. Os estudiosos dizem que nosso planeta deveria se chamar não planeta Terra, mas planeta água. Então a vida marinha, tanto nos oceanos quanto nos rios, nos mares, é incrível. Por exemplo, quando você vai se referir ao mar morto, lá na Galiléia, para início de conversa, o mar morto está 400 metros abaixo do nível do mar. Isso aí é fantástico, né? 400 metros abaixo do nível do mar. Outro detalhe, é um dos mares que possui o maior índice de salinidade do mundo, de maneira que você não consegue afundar. Se você for tomar um banho lá no mar da Galiléia, você simplesmente, ainda que você queira afundar, você não afunda. O índice de salinidade faz com que você fique boiando o tempo todo, é incrível. Então, a onipotência de Deus, de ter o controle, de ter o domínio, de todas essas coisas, de tudo que possa existir, isso é incrível, tudo isso foge da nossa compreensão, da nossa mente, é incrível, realmente é incrível o nosso Deus. Então, a onipotência dele abarca também todas essas coisas. Ele diz aqui, mas se isso é verdade, por que se pratica o mal neste mundo? Velho problema do mal. Teólogo iniciante, você que é estudante de teologia iniciante, saiba que há séculos os filósofos, os teólogos estudiosos das escrituras vão debater, vão pensar, vão refletir acerca do problema do mal. Se Deus é amor, Deus é bondoso, por que existe o mal? Por que Deus permite o mal? É a mesma pergunta que os ateus se fazem e se apegam, é a mesma questão que os ateus se apegam para poder ignorar, ou rejeitar, ou tentar militar contra a existência de Deus. Ele vai dizer aqui o maimpeu. Porque Deus doutor, homem de livre-arbítrio, o que Deus não violará, portanto, ele permite os atos maus, mas com o sábio propósito de finalmente iluminar todo o mal. Somente Deus é todo poderoso e até mesmo Satanás nada pode fazer sem a sua permissão. Dentro da teologia, nós dizemos que existe a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva. A vontade soberana é quando ele resolve agir em determinadas questões, que ele determina determinadas questões, ele decide que vai fazer determinadas questões na nossa vida, nas nações, e a gente não tem como dizer, eu não quero, eu não permito, não. Em determinadas situações, Deus vai agir soberanamente. Em outros momentos, você vai perceber Deus agindo com sua vontade permissiva. Ele permite o livre-arbítrio. Ele não está provando aquela atitude má, mas ele permite que o homem pratique o mal. Há uma vontade permissiva ali. Para que de alguma maneira, que foge também a nossa compreensão, ele possa estar cumprindo os seus propósitos. Então, querido, para você começar a sua cabeça, começar a bugar tentando entender isso, relaxe, fique tranquilo. Nós não fomos criados para tentar entender a mente divina. É impossível a criatura entender a mente divina. Ok? Diz mais aqui. Toda a vida é sustentada por Deus. A existência do homem é como o som de um órgão que soa enquanto os dedos de Deus pressionam as teclas. Assim, sempre que a pessoa peca, usa o próprio poder do Criador para ultrajá-lo. Então, a gente já abordou aqui, então, a onipotência. Então, vamos anotar aqui o nosso quadro. Onipotência. Se você não tem um livro, querido, você começou a estudar desde a primeira aula, você pode fazer essas anotações no caderno, no que a gente vai falando. E assim a gente vai aprendendo, irmão. Quando a gente está numa faculdade, ou está numa parte de graduação, fazendo base de teologia, um bacharel, o professor está falando e está escrevendo o quadro, anota os principais pontos. Quando você escreve, fica fixa na mente. É muito legal. Vamos ler aqui um versículo apenas, que fala sobre onipotência. Onipotência. Vou escolher um aqui aleatoriamente, deu vários. Jó 40, versículo 2. Livro de Jó. 40, versículo 2. Jó 40, versículo 2. Vamos olhar no finalzinho do livro de Jó. Ele diz o seguinte aqui. Disse mais o Senhor a Jó. Acaso, quem usa de censuras, contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus que responda? Quem é o louco que vai contender com o Todo-Poderoso? É a pergunta do próprio Deus para Jó. Segundo atributo, segundo atributo, onipresença. Diz aqui. Deus é onipresente, isto é, impossível de ser limitado pelo espaço material. Qual a diferença entre imensidão e onipresença? Imensidão é a presença de Deus em relação ao espaço, enquanto onipresença é a sua presença considerada em relação às criaturas. para as suas criaturas ele está presente das seguintes maneiras. Número 1. Em glória para as hostes adoradas no céu. 2. Efetivamente na ordem natural. 3. Providencialmente nos assuntos relacionados com os homens. 4. Atentamente para aqueles que o buscam. Ele já falou isso em outros vídeos, né? De que Deus, ele se relaciona com os homens pelo fato de ele ser um Deus imanente. Ou seja, a sua imanência permite com que ele veja, se relaciona com os homens, sinta misericórdia, o perdoe. Ao mesmo tempo que ele é imanente, ele habita nos céus dos céus. Judicialmente para a consciência dos ímpios. O homem não deve ser o dia com o pensamento de que existe um cantinho no universo onde possa escapar a lei do seu criador. Um chinês disse, é um cristão genuíno. Se o seu Deus está em toda parte, então deve estar também no inferno. A resposta foi imediata. A ira dele está no inferno. Interessante, né? Deus está no inferno? Sim, a sua ira está. Deus está em todo canto, em todo lugar. Foi Deus que criou o inferno, gente. Jesus vai explicar isso em Mateus 25, 41. Deus, porque o inferno foi preparado, foi criado para Satanás e seus demônios. Quando Deus cria todas as coisas, o universo, os anjos de Deus, Ele não cria o inferno de imediato. Todavia, quando há queda de Lúcifer, Deus se vê obrigado, vou usar aqui, entre aspas, obrigado a criar este lugar para enviar este anjo caído e todo aquele que o segue e faz a sua vontade. Então, Deus está no inferno? A resposta foi interessante. Sim, a sua ira está ali. O inferno é a representação da ira de Deus sobre o pecado. Certa vez, o professor no seminário, ele disse assim, que eu guardei essa parada, ele falou assim, o inferno, há pessoas que dizem, o inferno não existe, mas Deus é tão justo, tão justo, que é óbvio que o inferno existe, que Deus criou o inferno. Existem tantas pessoas que descaradamente são rebeldes ao Senhor, vivem toda a sua vida em rebelião ao Criador, praticam coisas tão absurdas que você fala assim, não, não é possível que o ser humano chegue a esse ponto de realizar essas coisas. É claro que faz, porque o homem distante de Deus, ele é totalmente degenerado e depravado, né? Então, ele comete toda sorte de torpesas. Eu não sei se vocês sabem, você que está acompanhando aí os nossos vídeos, né? O primeiro vídeo da primeira aula, muitas visualizações, mais de 150. Aí com o passar dos vídeos, você vê que só acompanha, então é uma média de 30, 30 e poucas pessoas acompanhando, são de 150, somente 30 realmente se interessaram, e graças a Deus, né? A gente sabe que nem todo mundo tem paciência para acompanhar e para estudar. Ela é iniciante, mas ela não ainda colocou o propósito do coração de parar para aprender, né? Então, esqueci o que eu ia falar. Depois eu lembro. Então, vou seguindo aqui. Então, diz aqui, onde está a ilha de Deus? Deus criou o inferno e a sua ilha está ali. Então, diz mais aqui, conta-se uma história a respeito de um ateísta que teria escrito, Deus não está em lugar nenhum, mas sua filhinha leu. Deus está aqui agora e isso o condenou. Sexto, corporalmente em seu filho, Deus Emmanuel, Deus conosco. Sete, misticamente, né? Deus está presente, misticamente, onipresente na igreja. Oito, oficialmente com seus obreiros. Muitas pessoas questionam isso. Como é que pode? Como eu postei certa vez aí, há alguns dias no Facebook, um texto falando, baseado em Efésios 5,18, onde Paulo diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Uma senhora que fica ouvindo esses pastores loucos na internet, tem muita loucura. Eu estou na internet, mas eu sei que tem muita gente louca, muitas heresias na internet. Ela chegou e comentou assim, como é que a gente pode se encher do Espírito Santo se ele já habita em mim? Eu não preciso me encher dele se já que ele habita em mim. Eu tive que ir lá tentar explicar, mas ela não aceitou, não. Ela falou assim, eu gostaria que a irmã explicasse então a Efésios 5,18. Será que Paulo está maluco? Dizendo que a gente tem que se encher do Espírito, já que ele habita em nós. Por que então Paulo fala isso? É óbvio, irmão, que o Espírito Santo habita em nós. Mas o mesmo Paulo vai dizer em 1ª Tessalonicenses 5,19, que ele diz o seguinte, não apagueis o Espírito. É possível apagar esse Espírito que nós temos. Então a maneira de manter o Espírito em nós é nos enchendo dele, se enchendo dele. como é que eu me torno uma pessoa cheia do Espírito Santo? Fazendo o que você está fazendo aqui, se interessando pelas coisas de Deus, envolvendo o seu coração, sua mente, seu tempo, com a palavra, com a oração, congregando numa igreja, servindo aos irmãos, servindo aos propósitos do reino. Então você vai ser um crente cheio do Espírito Santo e você vai dar fruto. Então existem pessoas ouvindo muita gente louca na internet. Aí depois eu fui dar uma conferida nesse pasto louco que ela usa, que ela ouve. e o cara dizendo que o Apocalipse não serve para mais nada. A gente não precisa ler mais Apocalipse. Olha só. O cara descartando livros da Bíblia. Deve ser os mesmos, são os mesmos caras que dizem que o evangelho de João é um evangelho falso, etc. Essa mesma turma na internet aí que fica marcando a data da volta de Jesus, aí quando chega o dia e quebra a cara porque Jesus não volta, no dia que eles querem, entendeu? eu tenho muito cuidado na internet, eu tenho muito maluco, muito endemoniado. De mais aqui. Ainda falando sobre onipresença. Embora Deus esteja em todo lugar, Ele não habita em todo lugar. Somente quando Deus entra em relação pessoal com um grupo ou com um indivíduo, é possível dizer que Ele habita com eles. Por isso que eu falei. Deus está no centro de Macumba? Sim, mas Ele não habita. Ele não compactua com as coisas que são realizadas ali. Porque aquelas pessoas não o convidaram para que Ele se relacione com Ele. E nessa que você convida um grupo de pessoas ou um indivíduo convida a Deus para se relacionar, Deus, eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero te servir. Você será impulsionado e movido a obedecê-lo. Caso contrário, você não está se relacionando com Ele. João 14 1421 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Jesus disse, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja bem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Mandamentos aqui não se refere apenas a só os dez mandamentos lá do Moisés, do decálogo, não. o mandamento são todos os princípios que as Sagradas Escrituras deixaram registradas para nós. Então, no que diz respeito à onipresença, Deus sim habita em todo lugar. Deus está em todo lugar, mas Ele não habita, Ele não se relaciona nem compactua com todas as coisas. Por exemplo, eu me lembro quando eu tinha 15 anos, eu não era crente, meu maior desejo era que minha mãe permitisse que eu fosse para uma festa, tipo uma balada, um happy hour, como dizem hoje. E eu insistia, insistia, minha mãe com muita relutância permitiu que eu fosse pela primeira vez passar a noite numa balada. Eu tinha 15 anos de idade. já achava que já estava com uma idade suficiente. Hoje sou adulto, eu vejo que é uma criança, 15 anos. Mas enfim, eu me lembro que quando terminou aquela balada, me bateu uma tristeza muito grande. E eu saí daquele lugar caminhando para a minha casa, morava perto, fui a pé, e eu me lembro que o Espírito Santo veio a mim e falou para mim claramente, o que você está ganhando passando a noite em claro dançando nessa balada aí. Isso não é vida não, a verdadeira vida não está aí. Ou seja, há pessoas, com certeza você vai encontrar facilmente casos de pessoas que estavam, por exemplo, numa balada, com um amante num motel, numa boca de fumo fumando maconha, cheirando cocaína, e o Espírito Santo veio a ele e falou de maneira poderosa. Por quê? Porque Deus é onipresente. Você pode estar no quinto dos infernos, mas Deus pode falar com você se você abrir seu coração para ouvir a sua voz. Entende? Então ele passa a habitar somente num grupo ou num indivíduo que o convida para se relacionar com ele. Muito bem. terceiro atributo para a gente poder comentar e para o vídeo não ficar muito longo e a gente fechar três atributos hoje, que é também um dos mais conhecidos, que é a onisciência. ou seja, Deus tem toda a ciência, o conhecimento de todas as coisas. Deus é onisciente porque conhece todas as coisas. talvez o texto mais famoso para falar sobre a onisciência de Deus é o Salmo 139, onde Davi vai dizer tu me sondas e me conheces, sabe, me assento, me levanto, ainda a palavra não me saiba a boca tu já conheces. Ele vai falando que se ele tentar se esconder de Deus, Deus vai estar lá no abismo. Enfim, falando sobre o conhecimento de Deus, e também a onipresença nesse texto. Deus sabe todas as coisas. O conhecimento de Deus é perfeito, diz aqui o Maia Pio. Ele não precisa raciocinar nem fazer pesquisas e tampouco aprender gradualmente se o conhecimento do passado, do presente e do futuro é instantâneo. Examinar esse atributo é muito reconfortante. Em todas as provas da vida, o crente tem a certeza de que o seu pai sabe. Mateus 6,8 Alguns se defrontam com as seguintes dificuldades. Deus, por ser conhecedor de todas as coisas, sabe quem se perderá. Portanto, como essa pessoa pode evitar perder-se? É um fato. É a chamada pré-ciência, né? Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Mas como sou arminiano, eu discordo com o alvinismo, que ensina que Deus predestina uns para a salvação e outros para a perdição, é o crente da pré-ciência. Deus sabe quem vai se perder e quem não vai. Isso não significa que ele determinou o indivíduo para ir para o inferno. Você vai nascer, olha só, imagina, Deus falando, você vai nascer e você não terá nenhuma chance, cara. Você já está condenado ao inferno desde o vento da sua mãe. Por quê? Porque o calvinismo, a doutrina da eleição rígida, do determinismo, ela ensina isso aí. Certo? Já que Deus escolheu uns para a salvação, logo, também, ele também escolhe automaticamente pessoas para ficar de fora da salvação. Assim como existem os eleitos, existem os réprobos, esse é o termo usado por alguns teólogos calvinistas, os réprobos, os reprovados por Deus. Mas a presciência de Deus sobre o uso que a pessoa fará do livre-arbítrio não há força a escolher este ou aquele destino. Deus prevê, mas não determina. Então, temos aqui Maia Pelma como um teólogo arminiano. Ok? Então, Deus prevê, Deus é presciente, ué, qual o problema? Deus sabe quem vai se perder, qual é o problema? O fato de Deus saber quem vai se perder, entende? Isso nada mais é do que a descrição do livre-arbítrio. Então, o indivíduo precisa fazer sua parte em seguir os preceitos de Deus, procurar ser obediente a palavra para que ele não se perde. Só isso, né? Perfeito? Então, a gente fica por aqui. Estamos chegando a 25 minutos de vídeo. Esse tem sido mais ou menos o tempo aí. Na próxima aula nós vamos falar mais atributos, mais três atributos. Vamos falar sobre sabedoria de Deus, soberania e santidade. Ok? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente na sua vida e se você sentir o desejo de ver de novo esse vídeo, fazer anotações para você fixar mais, que aí você fique à vontade, compartilhe esse vídeo com pessoas. Deus, olha, eu tenho aprendido, não tem sido benção para mim. Você que está acompanhando aí, gostaria, você que está acompanhando desde o primeiro vídeo, pastor, eu já assisti os 15 vídeos, gostaria que você fala isso diante de Deus, verdade, verdadeira, amém? Você que está acompanhando todos os vídeos, esse é o 16º que você assiste, do início ao fim, gostaria que você escrevesse aí, pastor, eu estou. se não, pastor, eu não assisti todos não, assisti assim alguns que me chamaram mais atenção, mas já assisti já uns 10, pastor, assisti já uns 5 completos, gostaria que você escrevesse aí, escreva aí para mim, faz um feedback comigo aí para eu saber o que você está achando das aulas, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Deus te abençoe.